Olá, tudo bem com você? Estou aqui no Texas, na cidade de Dallas, finalizando a turnê quântica nos Estados Unidos. Foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Isso me possibilitou conviver com muitas pessoas e perceber o quanto os conhecimentos da ciência moderna, aliados a conhecimentos ancestrais, das tradições espirituais mais antigas e mais recentes da humanidade, elas são uma ponte segura para a transformação mais profunda que todos nós queremos para acessar o nosso potencial divino, aquilo que nós já trazemos, aquilo que nós já temos como direito de origem, de nascença, nós nascemos com um arsenal extraordinário. Então, esses conhecimentos hoje estão possibilitando exatamente a gente acessar esse banco de dados extraordinário. E uma das perguntas que as pessoas me fazem muito é como a epigenética, essa ciência que mostra como nós podemos alterar a expressão dos nossos genes de maneira consciente, elas podem transformar e podem até curar a nossa vida. Então, esse é um conhecimento fabuloso, eu descobri através do Bruce Lipton, do seu livro Biologia da Crença, que eu recomendo para vocês. É um livro extraordinário que permite a gente entender exatamente que nós não somos reféns da nossa genética. A nossa genética é como se fosse, digamos assim, o projeto de uma casa. Então, você recebe um projeto de uma casa. Então, está ali o arquiteto e diz, olha, o projeto da casa é esse aqui, eu fiz um projeto. Aí você pode pintar a casa de um muro com amarela, você pode pintar de cor branca, pode pintar de cor laranja, pode pintar de cor vermelha, pode pintar de cor violeta, pode misturar. Você pode fazer o que você quiser. Então, é exatamente isso. A genética é um projeto, é um projeto evolutivo da história da humanidade e também que nós herdamos a potencialidade através dos nossos pais. Ou seja, as experiências dos nossos pais são repassadas para os filhos, mas são repassadas enquanto potencialidades. Então, um pai que, por exemplo, ele tem uma doença crônica, como diabetes, por exemplo, não é necessário que o filho vá ter a doença crônica, como muita gente pensa ainda, o chamado determinismo genético. O que acontece é que se você repetir o mesmo padrão de comportamento do seu pai, você gerencia as emoções do mesmo jeito que seus pais, seus pensamentos são corriqueiramente semelhantes aos dos seus pais, sua alimentação é muito igual à do seu pai. Ou seja, seus hábitos são praticamente uma reprodução, uma réplica do seu pai. Então, provavelmente, você vai ser um diabético, porque você vai acessar o mesmo banco de dados que ele, porque a genética é um banco de dados, onde tem todas as doenças possíveis e as possibilidades de saúde infinitas também. Então, a grande questão é como a gente ter consciência disso para que a gente, neurologicamente, dê novos comandos através dos nossos pensamentos que gerem emoções e sentimentos que sejam alinhados com uma proposta de vida saudável. Que o alimento que você coloque no seu prato, ele seja um alimento também que promova saúde. Que suas atitudes, seus hábitos no dia a dia sejam hábitos que também promovam saúde. Então, naturalmente, você vai chegar na biblioteca, onde estão esses arquivos da vida, que são os genes. E o que é que gene faz? Gene produz proteína. Então, esse banco de dados está lá no núcleo da célula, mas o gene não se manifesta sozinho. Ele é um arquivo, uma biblioteca que tem as informações e você é que vai ter que ir lá. E como é que você chega lá? Você chega lá a partir dos seus sentimentos, emoções, suas crenças dominantes. O seu estilo de vida é que vai determinar o ambiente, ou seja, que vai ser levado através da sua corrente sanguínea. E é através desse ambiente que está as suas células, que vão ser, as informações chegarão através dos receptores celulares e despertarão os genes das doenças ou genes da saúde. Então, isso é maravilhoso, porque epigeneticamente, epigenética quer dizer, além da genética, ou seja, é o ambiente que define, é o ambiente externo, a célula que define qual a genética você vai expressar. Então, isso nos traz a liberdade de escolha, isso nos traz a liberdade de olhar para a realidade e se sentir senhor dela, aprendendo a estar em sintonia com as leis universais, aprendendo a cuidar do nosso corpo, da nossa mente com zelo, da melhor forma possível, para que a gente crie também o ambiente interno mais favorável para que as proteínas saudáveis se manifestem. O que é que a proteína faz? Cria seus ossos, cria todas as células do seu corpo, os tecidos do seu corpo, tudo é proteína, gente, o nariz, a boca, os dentes, os ossos, enfim, seus olhos, seus rins, seu coração, tudo é feito de sua pele, tudo é feito de proteína. Então, quando a gente qualifica a nossa vida de maneira consciente e através de um estilo de vida saudável, de autoconsciência, de gerenciamento saudável e maduro das nossas emoções e sentimentos, nós criamos as melhores condições epigenéticas para que os genes se expressem e promovam a tão sonhada saúde, as condições mais favoráveis que nós possamos ter para que a gente viva em alta performance acessando o nosso melhor. Se você gostou dessa dica, compartilhe essa informação para que mais pessoas possam desfrutar desse conhecimento dessa maravilhosa ciência chamada de epigenética. Até a próxima!